Vamos navegar comigo? Marcos Liboni aqui de novo no meu canal, tá bom? Muito obrigado pelos likes, muito obrigado pelas inscrições, tá? Tem uns botõezinhos aqui pra apertar, né? Pra vocês me acompanhar aqui no site. E, de novo, renovar aqui minha alegria de estar aqui de novo e por todo o tempo que foi permitido também, né? Agora, assim, no último vídeo eu falei sobre doença. É claro que condensar muita informação de uma maneira que ela possa ser transmitida pra que você que tá me vendo e que não entenda bem. A questão, fundamentalmente, não é falar professoralmente, não é falar tecnicamente, não é falar de uma maneira complexa pras pessoas. Não, é falar pra que você possa me entender da sua maneira e possa receber essa mensagem. Porque nós estamos usando um veículo, né? Que é a tecnologia, mas antes disso o veículo tá sendo a minha voz. O veículo tá sendo o meu corpo, tá sendo a forma de eu existir na realidade. E aqui tá passando essa informação pra vocês, né? Essa atividade que eu tô bastante empenhado e bastante feliz. Tanto quanto as outras que eu faço. Porque uma coisa importante, até pra também não me demorar muito, é assim, muito legal estar aqui com você, mesmo sem te conhecer. Mesmo sem você me conhecer. Mas nós acessarmos essa tecnologia, tem muita coisa aqui no YouTube, em outras plataformas, enfim. Mas, é um serviço. Tá bom? Um serviço pra você. Um serviço para o todo, né? Enfim. Hoje nós vamos falar sobre o que se segue nessa trajetória, principalmente nesses três vídeos. O primeiro sobre... O mais, né? O primeiro sobre o que é a psiquiatria, a medicina. Depois a medicina, a psicologia, a psicoterapia. O terceiro, o último que eu falei sobre doença. E hoje eu vou falar sobre diagnóstico, né? Porque as pessoas... E aí é uma informação clara, né? Vendo esse vídeo e os outros vídeos, imagino que você deve ter bastante interesse em entender também esse universo da saúde, de uma forma geral, principalmente da saúde psíquica, pra que você possa ter mais conhecimento. E, sobretudo, autoconhecimento, né? Eu falei no vídeo passado sobre doença, que é um conjunto de alterações e disfunções, né? De expectativa do funcionamento fisiológico do nosso organismo, que mostra, muitas vezes, com sofrimento de diversos tipos, tá? Dores físicas, situações emocionais, enfim, sofrimento psíquico, quebrar a perna, tudo isso é doença. Mas na saúde mental, as doenças, elas são diagnosticadas a partir... Olha, já falei o nome, diagnóstico, né? Elas são vistas a partir daquilo que dentro de um espectro bem amplo de análise, de um conjunto enorme de possibilidades, porque o comportamento humano, vocês devem saber... você deve saber mais do que eu. É muito amplo, nas suas formas diversas de expressão. Hoje, até, nós temos coisas muito atuais. Questão de discussão sobre gênero sexual, discussões sobre outras dimensões, né? De comportamento em relação a diversas formas de você vivenciar parâmetros culturais, né? A questão de, muitas vezes, o uso de drogas, substâncias psicoativas. Só que, quando a gente está frente a uma situação... E aqui, claro, vou repetir de novo, como já falei nos outros vídeos. Não é para fazer uma leitura daquilo que você pode estar sentindo, não. Mas se você traz algum questionamento, ou se existe alguma dificuldade, quando você procura ajuda em algum lugar de saúde, você vai passar por um processo de interpretação do profissional, de uma tradução do que você está sentindo, que vai chegar ao nome da condição que você está passando. E o nome que nós damos para essa condição se chama diagnóstico. E a palavra diagnóstico, posso falar questão etimológica, porque é só ela que vou trabalhar hoje, ela vem do grego. Dia através de. Tanto que é o dia que nós vivemos. O dia não começa de manhãzinha? E daí chega a noite. Então nós atravessamos o tempo no dia. Ignoses, conhecimento. Então é um conhecimento através de. E através do que nós trabalhamos isso? Através daquilo que você sente. Voltando a dizer, para repetir, porque o meu trabalho também aqui é destigmatizar o sofrimento psíquico e a pessoa que sofre disso. Porque existe muito estigma, muito preconceito, muita rejeição, principalmente num parâmetro bastante, digamos, natural, na natureza humana, enquanto primitiva no seu modo de existir. Muitas vezes voltado a um parâmetro meio autocentrado, que é olhar o outro que é diferente, que é olhar o outro que está pensando diferente ou passando por algo diferente, e olhar ele com um preconceito. E o próprio nome diz, preconceito. Então o conceito anterior ao conhecimento. Ok? Então é tirar o estigma da pessoa que está passando por um sofrimento, porque aquele que tem, e aí nós temos as condições mais amplas, ou melhor dizendo, as mais, vamos dizer assim, populares, tristeza, ansiedade, angústia, alteração de comportamento, tudo tem que ser levado ao profissional ou ao ambiente de saúde para que seja feita uma análise do conjunto das situações para que a gente possa chegar ao conhecimento através dele. E o conhecimento através disso, a luz do conhecimento científico que nós temos através das pesquisas e tudo que a medicina vem se construindo. Existem novas formas emergentes de se analisar aquilo que você sente a partir de outras esferas de conhecimento. Isso eu vou tocar mais, tocar nesse assunto mais para frente. Mas o importante é, quando você perceber que está passando por alguma situação, procurar um profissional de saúde, procurar uma pessoa que trabalhe com essas situações para que ela possa fazer um encaminhamento para que você possa receber o diagnóstico. E o diagnóstico é feito não só do ponto de vista psiquiátrico, como eu já tenho falado aqui, através da observação do médico e das pessoas que trabalham em saúde mental, mas a gente tem diagnósticos que da psiquiatria só depende disso para descartar outros problemas, com exames, exames de sangue são provas diagnósticas, exames de imagens são provas diagnósticas, uma série de tecnologias que nós utilizamos. Então o diagnóstico é o conhecimento através daquilo que você está sentindo. Se você está sentindo alguma coisa, vamos procurar ajuda, vamos tentar entender isso. Ok? Vamos navegar junto? Gratidão por esse vídeo e até o próximo.